Esse é o João Pedro, ele está aqui no Caninho hoje, por ele ter algum trauma com cães. Foi atacado por um cão da raça, um pastor belga, e ele ficou traumatizado. O pai dele trouxe aqui, ele já ficou com alguns pitbulls, já estamos tirando um pouquinho desse trauma. E já abraçou, tirou fotos, nós vamos até postar no nosso Facebook, no Instagram. E agora, para vocês verem a diferença aí, quando a gente transmite confiança e cães de bom temperamento e treinados, como se torna fácil fazer a criança perder esse trauma aos poucos. Então ele vai pegar, minha filha pegou, mostrou para ele como faz, agora ele vai pegar o dist, vai fazer a parte de junto, senta, deita. Depois eu vou e pego o cão de novo e ele vai fazer um carinho no cão. Vai lá, João. Igual eu te falei, junto, bate na perna. Junto. Isso, vai andando, vai embora. Vai, puxa ele, junto. Se não, ele vem comigo. Junto. Isso. Vai. Como é que é mesmo? Ao, senta. Ao, senta. Alô, mostra para ele. Isso, manda ele deitar. Deita. Vai. Isso, agradou. Muito bem. Aê, bate na perna. Junto. Sai andando. Vem. Junto. Isso. Vira em direção à câmera. Isso, junto. Junto. Alto, senta. Alto. Senta. Senta. Isso, agradou. Mais confiante? Com certeza. Então, assim, a gente ensina aqui, não é qualquer cão que você pode fazer isso. Todo cão, você tem que perguntar para o dono se pode chegar a se aproximar primeiro do cão. Depois, para se aproximar de um cão, não é assim. É assim. De lado, ele cheirou, lambeu, aí sim. Se o cão parar, travar o olhar, sai devagar porque ele está falando. Se afasta. Se você não afasta, ele se defende porque ele acha que você vai atacar. Não é um ataque. É uma defesa do cão. Ele não tem boca para falar e nem mão para se defender. É o que eu sempre mostro. Ele tem dente. Dente para se defender. Essa é a defesa do cão. Ao mesmo tempo, não há um animal... Faz assim. Não há um animal que resista a carinho. Não esqueçam disso. Energia, pulso firme e muito carinho. Primeiro de tudo, energia e pulso firme. Aí depois, ele obedece, ele tem. Ele não obedece, ele é corrigido. Entenderam? Não esqueçam, eu friso sempre. Disciplina, regras, limites e restrições acima de tudo. Tá certo, João? Melhor? Boa. É isso aí. 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 Legenda por Sônia Ruberti